O catalisador acaba sendo uma obstrução na saída do escape. Na fase do overlap, o cruzamento das válvulas, onde as válvulas de admissão e escape estão abertas ao mesmo tempo, acaba acontecendo o fenômeno chamado de pulsação no escape, onde o catalisador prejudica essa questão devido à sua restrição, onde gera um retrocesso dos gases provenientes do escape na admissão. Já o 4-in-1 é um facilitador. O 4-in-1 auxilia na questão do pulso do escape. Quando o comando estiver na questão de overlap, no cruzamento das válvulas, ele vai ajudar na otimização da admissão, onde a saída dos gases proporciona um vácuo, sucionando a admissão, o ar e combustível que vai estar entrando na fase de admissão. O 4-in-1 é um facilitador.